Codificar não envolve apenas escrever código, a pesquisa na documentação, a busca por exemplos, infinitas tentativas e erro, tudo isso interrompe seu fluxo de trabalho. E se você tivesse ajuda para codificar mais rápido e com mais eficiência, conheça já o Code Sudetios do GitLab Duo. É simples, se estiver usando um ambiente de Desenvolvimento Integrado ou IDE, basta instalar a extensão GitLab Workflow e autenticar-se no GitLab. Depois de autorizar a solicitação na sua conta do GitLab, você já poderá começar. Code Suggestions prevê suas intenções e se adapta ao seu código, sugerindo snippets, funções e estruturas relevantes, enquanto você escreve códigos ou comentários em linguagem natural. É compatível com todas as principais linguagens de programação e ideias, para que você possa se concentrar no trabalho mais importante. Transforme suas ideias em código mais rápido, com o Code Suggestions do GitLab Duo.